Início modalidades roquei em patins Reinaldo Ventura, o regresso a Portugal e a possível continuidade em Viaredio. Fotografia, Fábio Poço, global e imagens o jogador português do Viaredio, Itália, analisou a derrota frente a Oliveirense para a Liga Europeia, na qual marcou dois golos, e falou da possibilidade de se manter em Viaredio. Comentário ao jogo, sabíamos das dificuldades que íamos apanhar, estamos a falar de uma diferença muito grande entre equipas, qualidade e intensidade de jogo. Tentamos dentro dos possíveis alongar a dificuldade, mas marcaram logo três golos com os sentidos da nossa parte e depois a equipa nunca mais se encontrou. Regresso a Portugal, soube bem. Não vim a cá desde setembro ou agosto e estar junto dos meus amigos e família é muito bom. Tirando a parte da derrota e continuidade em Viaredio, um dos meus objetivos foi abraçar esta experiência e tentar adquirir alguns conhecimentos e métodos diferentes de trabalho. Logicamente alguma coisa tem de mudar, melhorar e evoluir, se for assim, poderei continuar, se não, dificilmente continuo em Viaredio.